Discutir obras de infraestrutura, mas que é correto que nós estejamos aqui para colocar e discutir interesses que são para os municípios onde nós somos votados. Ou seja, recursos que serão disponibilizados para obras de infraestrutura nos municípios. Através das emendas. Essa decisão foi tomada com o governador. Como também isso, serve para quem possa discutir mais na frente o nosso orçamento de 2020. Mas foi tomada com o governador essa decisão de voltar? Alguns deputados dizem que foi uma surpresa aqui. Claro que por uma questão de atenção ao governador nós tivemos que conversar com ele para explicar essa nossa situação. Mas já foi encaminhado então aqui o documento do... ...que nós temos que comunicar à presidência da casa agora. Nós temos nesses próximos dias, do governador do estado, Ayrton Dias, de um novo empréstimo que vai beneficiar muitos municípios do estado do Piauí, especialmente na área de infraestrutura. Naturalmente cabe a nós, deputados, votar no interior, discutir e buscar que parte desses investimentos do estado do Piauí, para os nossos estados, também iremos ficar para discutir o orçamento de 2020. Deputado, algumas... São seis... ...feitos nas suas partes... ...comandos das partes... ...comandos das partes... ...discutir esse empréstimo, como também o orçamento de 2020. ...comandos das partes...